Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, o vídeo de hoje quero mostrar para você como você vai integrar o ChatGPT com uma ferramenta ChatConverse, que é uma ferramenta de multi-atendimentos, ou seja, com um simples chip você cria e consegue ter vários atendentes e vários departamentos, tá? O link vai estar na descrição do vídeo para você acessar, fazer um teste com uma ferramenta, tá? E outra ao intuito desse vídeo, então, é mostrar como faz para você usar inteligência artificial para atender teus clientes e conversar tudo no automático com essa ferramenta, tá ok? Porque, claro, ChatGPT é uma ferramenta que precisa ter uma integração, integrar com outra para funcionar. Então, a gente vai usar esses exemplos para esse vídeo aqui, tá ok? Então, vamos lá, pausa a vinheta agora, mostrar na prática tudo como você vai usar e tudo que lhe funciona e aí você vê se serve para seu negócio, para seu serviço e para seus atendimentos, tá ok? Vamos lá! Pessoal, antes de tudo, antes de eu ir para a tela, esqueci que eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a se inscrever no canal, clica ali embaixo e se inscreve, não custa nada, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que vêm aqui, porque sempre tem lançamentos, ferramentas novas, atualizações, marketing digital e muito mais. Vamos lá! Muito bem, pessoal, já estou aqui na ferramenta e tá em por motivos de privacidade, né? A gente dá aí uma borrada aqui nos contatos, tá? Mas essa é a ferramenta, chat conversa, tem muitas funções aqui, tá? Vou deixar aqui no card aqui para vocês um videozinho mostrando para vocês aí mais sobre essa ferramenta, se você tiver interesse, vai estar aqui em cima no card, tá? Para você acessar e conhecer essa ferramenta, tá ok? Mas vamos lá, o intuito é, ela tem várias formas de integrações, tá? Tem integrações aqui, deixa eu até aproveitar e mostrar para vocês, ela tem vários tipos de integrações aqui nesse momento, nós usamos aqui o Typebot e N8N ligado aí com FlowEyes, tá? Mas olha só, então aqui ó, você vai adicionar projetos, você tem aqui o Diego Flow, temos aqui o N8N, Webhooks e Typebot para você estar logando aqui, criando seus projetos com essa ferramenta aqui que é sensacional, tá? Para esse exemplo aqui, eu vou usar a OpenEye direto aqui na ferramenta, tá? Para nós fazer aqui uma demonstração como funciona essa inteligência artificial aqui, tá? Então eu clico aqui nesse botãozinho aqui, já diz aqui, dá algumas informações importantes para quem utiliza a ferramenta, a gente vem aqui então agora em adicionar um prompt, E aqui pessoal, você vai dar um nome aqui, vamos colocar a key que você vai usar aqui, que eu já vou mostrar onde é que você pega lá, né? E um prompt que você vai colocar aqui também, tá? Então vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui com você, o nome eu vou dar aqui então como... GPT... A key... Pessoal, essa key aqui, você vai vir aqui ó, a gente pega aqui ó... Deixa eu já abrir aqui... É nesse site aqui pessoal, tá? Que é aqui ó, da plataforma OpenEye, é... A gente, não, assim pessoal, que você fecha aqui a assinatura e você precise, tem interesse em fazer essa configuração, ativação aqui com o chat converse, A gente auxilia você, tá? Tem suporte para isso e tudo mais, então não precisa eu mostrar aqui num detalhe como você cria uma conta aqui na plataforma, como que você vem aqui e gera essa chave aqui ó, mas é simplesmente você acessar esse site, você vai vir aqui em pessoal, projeto padrão, vai vir aqui, vai aparecer essa aba aqui do seu perfil, e vai aqui, vem aqui em criar uma nova chave, tá? Uma nova chave, tá? Em português aqui, tá? Mas se você deixar no modo original aqui, create new section, tá? Então aqui você vai clicar, vai criar uma nova chave aqui, vai aparecer nesse formato assim, tá? E simplesmente você vai fazer o que? Vai clicar em copiar, tá? Você pode aqui clicar em editar, por exemplo, e copiar, vai, primeiramente quando tu cria, ela já aparece e copia para jogar lá na ferramenta, tá? Muito bem, eu já peguei a chave key, aí eu venho aqui, colo ela aqui ó, tá? Se você quiser visualizar, clica aqui, visualiza, cola a tua chave key aqui, e agora pessoal, aqui é um prompt de comando que você tem que colocar aqui. O que seria esse prompt de comando? É expor escrito tudo o que você deseja que a ferramenta faça por você, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu tenho anotado aqui o prompt de comando, aqui, vamos ver aqui, informações para, acho que deve ser esse aqui. Para vocês, olha só aqui ó, ó, eu coloquei aqui né, então aqui, deixa grande para vocês ó, quero que você se identifique como atendente Jean, exemplo, olá, seja bem vindo ao nosso atendimento e tal, você vai colocar pessoal aqui ó, quando o cliente chamar, o horário, preciso que você atenda nossos clientes com um tom alegre, também formal, você vai colocando aqui, como você deseja que esse atendente atenda, tá? Tem também algumas coisas aqui, por exemplo ó, perguntas e respostas que os clientes vão fazer né, por exemplo, a ferramenta e tal, que daí tem aqui, como ela funciona ó, todas as informações da ferramenta, você vai colocar, E também pessoal, vocês devem colocar, muito importante, vídeos, links, vocês podem estar colocando aqui, tudo que tu colocar de informação, para a ferramenta, ela vai ter aí, ela vai conseguir buscar as informações, para depois estar respondendo o seu cliente, tá? Então olha aqui ó, por exemplo aqui também ó, várias perguntas né, e tudo mais, e você pode também estar alimentando né, essa ferramenta, essas informações, toda vez ali dentro, tá? Então olha só aqui ó, muita coisa né, que eu vou estar colocando, para ela adquirir a inteligência e buscar, e por fim aqui ó, coloco links, ou páginas, que eu trabalho, tá? Que eu tenho aí o trabalho, então deixa eu só minimizar aqui, que eu quero copiar tudo aqui ó, vamos lá, vou copiar tudo tá pessoal, vou copiar tudo. Cliquei em copiar, para mim copiar todas as informações, eu volto nele aqui agora né, ó, cadê? Aqui, e eu vou colar tudo aqui ó, tá? É muita informação, mas é importante ter ó, tá tudo aqui, colei tudo aqui, todas as informações que eu quero que ele tenha como, é, sabedoria né, que ele aprenda aí. Filas, eu vou colocar na fila 2, aqui ó, não sou o atendente, eu quero que quando a pessoa, que ela, ela tá querendo conhecer as ferramentas, quer conhecer, quer saber tudo mais, é, esse aqui é o atendimento que vai atender, tá? Tá, aqui é texto, aqui deixa sem, deixa sem. Aqui tudo então, você deixa tudo como tá aqui, tá pessoal, aqui você, aqui é o máximo de token da resposta, tá? Deixa, pode deixar sem, ou se você quiser aumentar, não tem problema, máximo de mensagem histórico, o bom é deixar de 10, 20 a 40, mais ou menos isso daí, eu deixo sempre no 10 mesmo aqui, E aí você clica aqui em adicionar, tá? Muito bem então pessoal, olha só, vamos testar então a ferramenta agora aqui, eu já vou colocar até pra gravar o meu celular também, a tela do meu celular ali, pra mostrar pra vocês, é, na prática, o funcionamento aqui da ferramenta, tá ok? Já gravando a tela aí, o celular meu tá aí do ladinho, então vamos enviar uma mensagem aqui ó, olha só pessoal, contato aqui ó, contato aqui do suporte, agora eu venho aqui e vou colocar aqui ó, um oi, tá? Coloquei aqui um oi, já tá aqui ó, vamos aqui em aguardando ó, já apareceu aqui ó, vou até clicar aqui pra espiar a conversa, olha aqui, aqui está então ó, Olá Osmarcola, tal, já tá atendendo né, ó, aí, pra inteligência artificial do chat EPT atender, a gente vai escolher o que? A opção 2, como a gente já configurou no sistema lá né, então olha aqui ó, vou colocar a opção 2, olha aí, Olá Osmarcola, agora você está interagindo com o nosso atendente virtual, Para prosseguir digite sua dúvida, quero saber mais sobre o PEC, PEC Marketing Digital Pronto, tá aí, então ele está respondendo aqui a tudo no automático tá, tem alguma garantia? Olha, ele vai respondendo e conversando, ok, muito obrigado Acho que ele vai entender, escrevi ali, foi errado, mas por nada, se você precisar de mais alguma coisa, estou aqui Então podem ver pessoal, deixa eu já fechar aqui Muito bem, olha só pessoal, vocês podem ver então né, que realmente ele responde tudo no automático tá, isso aqui é automação tá, com conversa Aqui não tem nada daquelas opções que parece que está conversando com o robô, quando coloca a opção é, digite isso pra aquilo, isso pra aquilo Então é muito legal tá, então assim, vocês podem agora aqui, ele recebe, como tu viu ali, recebe áudio, vídeo, tudo Tá, você pode estar gravando aqui também áudios pra ser enviado, tá, você tem um chatbot em próprio interno também da ferramenta aqui dentro Tá, em filas de chatbot, você pode estar montando um chatbot dentro dele, mas inteligência artificial hoje está aí pra ser usado E nada melhor do que tu deixar, é, durante a madrugada, durante a noite, tá totalmente, 100% chatbpt, chatbpt, atendendo pra você com essa ferramenta aqui Chatconverse, tá ok? Link vai estar na descrição do vídeo, então pessoal, pra quem quiser ir, tá conversando, adquirindo, fazendo um plano aí com chatconverse, tá ok? Fico por aqui e até o próximo vídeo, se inscreva no canal, grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho